E a Câmara aprovou o projeto que recria a cobrança do seguro obrigatório, o DPVAT. A recriação do DPVAT é vista pelo governo como forma de gerar um novo meio de arrecadação. O projeto vai agora para o Senado, diz aqui, segundo reportagem do Exame na aba Economia. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa reportagem é o seguinte, pessoal. Uma parte que fala aqui bem claro, a volta do DPVAT. Desde novembro de 2019, a cobrança do DPVAT estava extinta. Por decisão do governo Jair Bolsonaro. Apesar da vontade do governo Lula de restabelecer a cobrança, faltavam recursos para pagar as vítimas de acidentes de trânsito e outras pessoas que teriam direito ao benefício. R$ 100 e R$ 230 milhões necessários para pagar todos os valores devidos no ano passado. A Caixa, que administra o fundo com os restos do que foi arrecadado até 2020, precisou adiar os pagamentos, falam aqui. Mas também claro que o governo Bolsonaro tirou o DPVAT. E agora, com o novo governo, o DPVAT parece que vai voltar. Então você que dirige o carro, eu que dirijo o carro também, já vai ter mais essa aí para poder pagar. Saiu aqui segundo a reportagem do Exame. Navegando aqui na rede social do Elon Musk, aqui no Twitter, atual X, encontramos postagens como a do Nicolas Ferreira, que fala aqui, né? Votei contra o projeto para a volta do DPVAT. O aumento de imposto tinha que ser somente para petista. Vai gostar de ferrar nosso país assim lá longe, viu? Disse o Nicolas Ferreira na sua rede social, arroba Nicolas Underline DM, né? Aí a Júlia Zanatta comentou. A volta do DPVAT mais expropriação aos bolsos do brasileiro. Votei contra, mas a sanha arrecadatória do desgoverno prevaleceu através do lobby lulista. A Câmara aprovou o projeto que cria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito, a ser cobrado de todos os proprietários. Disse a Júlia Zanatta, né? E ela falou que votou contra. Então esse assunto tá bom aqui na rede social do Elon Musk, né? O Carmelo Neto disse Governo Lula conseguiu a aprovação do texto base do PLP 233-23 que restabelece o pagamento obrigatório do seguro DPVAT, suspenso desde 2021 por Bolsonaro. Vitória de Lula, derrota dos brasileiros. Mais uma expropriação do governo no bolso do cidadão. Disse aqui o Carmelo Neto. É, pessoal. Mais essa agora, hein? Vamos ter que fazer o L e pagar o DPVAT. Tava muito melhor sem o DPVAT, na minha opinião. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários, quero saber. Você é a favor do DPVAT? Você é contra? Né? Deixa a sua opinião e o porquê aí embaixo. Qualquer novidade, eu trago pra vocês aqui no canal, pessoal. Gosta do pé de pano? Quer ver o pé de pano? Inscreva-se no YouTube Patinha de Pano. Inscreva-se no Patinha de Pano. Também pode estar acompanhando as postagens aqui no Instagram. Procure por Patinha de Pano. Inclusive o pé de pano postou este vídeo aqui, ó. Que mostra os preços caros do mercado e que vai piorar. Aí a postagem basicamente é um meme aqui. Fala que calma que vai piorar, né? E aí já estão comentando aqui. Fala que o amor tá caro, né? O amor tá caro, pessoal. Bom, vamos ficando por aqui. Aumento o DPVAT. Volto o DPVAT, melhor dizendo. E é isso aí, pessoal. Valeu.